É um sentimento de realização, de justiça, porque durante 26 anos eu corri tanto atrás da justiça, eu lutei tanto atrás da justiça, eu já nem acreditava mais. E, de repente, em 2007, uma pessoa, na pessoa do aldomício, resolveu falar e dizer as coisas que tinham realmente acontecido. E, com isso, ele até ajudou bastante, porque as coisas começaram a aparecer, dar mais uma transparência. E o resultado foi o que aconteceu hoje aqui no Fórum de Bom Jesus, que os três mais envolvidos foram condenados. E a gente volta para casa um pouco, não digo assim feliz, porque meu marido não vai voltar nunca mais. E a gente também não deseja o mal de ninguém, mas, assim, a gente volta pelo menos com aquele sentimento de justiça, que realmente a justiça foi feita um pouco tarde, mas aconteceu.